Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo. Próximo aparelho para a gente consertar. Já que eu não sei de nada, né? As pessoas que são um otário, não sei de nada. Olha aqui, ó. Mais um. Será que a gente vai conseguir consertar esse? Fechadinho ainda. A gente vai abrir aqui. E o Joy, tá aí recuperado, ó. Rodando no 63 com atualização 2020. Nem atualizei ainda, tá aí, ó. Rodando liso. 63W. Depois eu faço um vídeo mais detalhado para vocês, mas tá aí. 63W aí, ó. DoSat Joy recuperado depois de checar todas as tensões. Tudo certinho. Próximo aparelho agora vai ser esse aqui, galera. Esse é o próximo aparelho que a gente vai dar aquela bisoiada. Beleza? Deixar aqui o aparelhinho um pouquinho de lado. Lá de cá. Soltou ali o cabo do TAN-E2. Não tem problema. Ele vai dar automaticamente para o IKS. Deixa ele trabalhando ali. E vamos tirar os parafusos aqui desse aparelho. Beleza? Deixa eu me lembrar onde é que tá a chave de fenda. Essa daqui. É, acho que essa dá. A chave de fenda vermelhinha legalzinha. Um abraço para o meu amigo Husenberg. Husenberg. Um abraço, meu querido. Também aí sempre alertando vocês, galera, com determinadas coisas aí do sistema em si. E a gente aqui também. Beleza? E isso incomoda muita gente que tá tendo prejuízo de dinheiro com isso. Eu quero aqui se arrompe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrir aqui a placa do Joy HD. Galera, eu já fiz um vídeo. Aliás, já fiz um Joy, ó. Eu já fiz um vídeo, galera. É, do... Como é que se diz? Já fiz um vídeo já sobre esse aparelho aqui, já, viu? Já fiz um vídeo sobre ele. Para o vídeo não ficar muito longo, galera, que eu vou procurar a chavezinha amarela. Ela é a melhor que eu tenho ela aqui. Vou mostrar ele já semi-aberto aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Falei que ela ia resolver. Olha aí, ó. Tirou aqui, ó. Ela já destrava essa parte aqui. Já destranca, né? Olha a mancha aqui, ó. Já de aquecimento, né? Tá aqui... O... O... FreeSky Eagle. Esse aqui... É um aparelho que se transforma em muitos outros, ó. Tá aí a placa do Eagle. Vamos passar aqui a alimentação que está do Joy. Para ele. Vou tirar aqui, desconectar tudo. O Joy já está ok. Em breve a gente faz vídeo mais dele detalhado. Certo? Vou deixar guardado aqui. Junto dos outros. E vamos ver aqui o aparelho. Olha aí. Sem sinal de vida, galera. Não dá nem... Nem um boa noite aí para a gente. Estou fazendo esse vídeo à noite, tá? No sábado. 7h15. Não dá nem sinal de vida. Vamos lá, né? Vamos usar o nosso amigo de novo. O nosso companheiro. O companheiro de trabalho. Tirar aqui esse negocinho que está tudo na frente. Veja o vídeo até o final, galera. Para a gente ver aqui o que a gente pode achar e resolver. Beleza? Tirar aqui. Coisas próximas que não feche curto com a placa. Beleza? Vamos colocar novamente na escala de 20. Vamos lá checar as tensões. Negativo aqui. A gente bota a mão aqui no negativo. Não sei se está dando para vocês verem aqui. Está dando aqui. Agora. Dá para a gente dar uma olhada. Quando a gente bota o dedo aqui. Dá uma estática, né? Vamos lá. 12 volts. 12 volts. Aqui tem 12. Beleza? Aqui. Tensão tem. Curto não é. Tá? Então. A gente já descarta curto. Certo? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Já ligou. Já sei o que é já. Já ligou, galera. Já deu boot. Olha aí, ó. Já deu boot também. Eita. Esse defeito é muito famoso. Já deu boot, galera. Já sei o que é já. Já ia checar as tensões. Pronto. Pronto. Qual o problema dele, Leandro? Memória. É só dar memória. Vamos tentar fazer isso agora. No nosso estação de ar. Certo? Não pule o vídeo, galera. Olha o vídeo até o final. Vamos fazer o procedimento aqui na prática, tá? Tem que desligar para a gente não fechar curto. Vamos fazer o procedimento aqui de recuperação do aparelho. Dá muito isso por causa da temperatura excessiva, tá? Olha, é original a memória. Original dele. Com estação de ar, galera, é muito bom. A gente tem um ferro de solda de ponta fina, tá? Para a gente fazer esse tipo de recuperação. Beleza? Ele é quem encostou aqui no... Na minha bancadinha branca. Vamos fazer o procedimento de soldagem aqui. Já está piscando ali. Para quem quer comprar esses produtos, galera, só vende no Mercado Livre. Olha aqui, ó. Olha aí. Quando está piscando, significa que a temperatura que eu botei ali de 450 graus... Está ótima. Tá? Já está realmente atuando. Isso aqui foi um pedaço de plástico que bateu. Deixa eu pegar um pano aqui. Galera, se o vídeo ficar muito longo, é normal. Porque isso aqui é um procedimento técnico. A gente tem que fazer nas carreiras não, tá? Beleza? Então vamos fazer aqui sem corte. Sem edição. Já vou nele. Ah, danadinho. Vamos lá. Pino 1 é para cá. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre isso, galera. Vamos lá. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí. Vou tentar dar um zoom. Beleza. Acho que daí dá para dar uma olhada legal. Beleza? Esse tripézinho é bom que só, galera. Eu comprei um telescópio e veio com ele. Entendeu? Entendeu? Um pinguinho de soldo e nada. Faz um contato aqui no pino 5. Dá uma encostadinha aqui. Pino 6. Beleza. Beleza. Contato aqui. Muito cuidado para não fechar curto. Para não ter que tirar tudo daqui. Galera, para quem soldava micro de função naquela época. Vocês sabiam o que era micro de função sem oscilador? Vocês técnico aí. De TV de tubo. Aqueles micro de função. Que a gente soldava e às vezes o playback já voltava com tudo já. Naquela época. Eita. Época boa de mexer com eletrônica. Ali era eletrônica boa demais, velho. Vamos lá. Estranho esse capacitor aqui. Ele está com formato diferente. Mais 40 que não está estofado, não. Vamos lá. Beleza. Tem que tirar sempre o pinguinho de solda para ela não bater na outra. Não topar na outra. Pegar o pano de novo. Limpar. Tem que estar sempre limpando. Tá? É normal. Essa solda aqui que eu estou usando. Ela não é recomendada para utilizar aqui não. Tá, galera? É porque eu não tenho a solda fina. Aquela que a gente recupera SMD. Eu estou sem ela aqui. A última que eu fiz foi quando eu fiz o desbloqueio. Aí que eu fiz o vídeo do 360. Aí eu usei aquela solda todinha. Entendeu? Beleza. Contato brilhou aqui. Beleza. O breu pegou, galera, na solda. Oxi. Ela já... Ela já faz o estanho já. Beleza. E... Beleza. Nem demorou muito. Nove minutos. O certo era parar em quinze aí. Diminuir a temperatura aqui. Para a ponta do ferro de solda não ir para o espaço. Vamos ligar nosso aparelhinho aqui agora. Agora é a vez dele. Estou fazendo esse vídeo e deixando já programado para o domingo. Tá, galera? Vamos lá. Acho que aqui é o dois. Se eu não me engano, esse aqui é a Alitec. LNB1. Vamos ver aqui. Vamos lá. Boot! De cara! Boot de cara, galera. Vamos ver se vai acender alguma coisa ali. Ele demora aqui. Apareceu o ON. Então, startou. Então, era na memória mesmo. Se saiu do boot, era na memória. Olha aí, ó. Olha o Frisky aí, dando ar da graça de novo. Tá aí, ó. Fun-si-o-nando. Isso aqui é uma massa esse tripézinho aqui. Pena que ele não é grande. Entendeu? Armazenando o dado. De favor, aguarde. Canal codificado. Tá ali na tela. Não sei, galera. Ó, atualização. Se a atualização do aparelho estava em 2020, tudo de hoje. Esse daqui eu não sei em que atualização está lá. Tá não. Por isso que está dando aí codificado. Beleza? Deixa eu ver aqui se ele vai dar IKS aqui. Vamos ver. Porque o bom da G-Chara é isso. É o IKS dela. Entendeu? Segundo aparelho recuperado, galera. Segundo aparelho recuperado. Bem rápido. Quando a gente já tem um dom, galera. A gente tem experiência. Caramba, já vai certo, velho. Faz os procedimentos padrão e faz certo. Olha aí. IP adquirido com sucesso. Vamos ver, né? Se vai liberar pelo IKS ali. Preciso liberar. A atualização dele está antiga. Vai precisar atualizar, né? E o controle dele vem sem pílula. Pronto. Maravilha. Olha. Mais um produto pronto. Mais um aparelho. Mais um aparelho ótimo aí. Funcionou. Beleza? Deixa eu tentar ir para um canal normal aqui para ver. É. Está fora mesmo esse daqui. Fora mesmo. Então, está desatualizado. Porque saiu atualizações de melhorias de conectatividade. KS, SKS. Então, esse ficou muito tempo guardado. Ou será o quê? Sei que aí ele está pronto, viu? Dá muito isso, galera. Por causa da temperatura excessiva do processador. Beleza? Mais um aparelho pronto. FreeSky Eagle. Max S, P918. Tudo a mesma coisa. A Z-America Neo, Z-America Gold. Tudo se transforma. Só trocar a memória PROM. Gravar o arquivo. Raiz. Autenticar. Aqui na internet. O servidor manda o código. Autentica o TP. Aí faz a casadinha com a memória. E o sistema ali é liberado. Beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tem mais DEPs ainda para consertar, viu? Valeu.